Olá pessoal, neste manual em vídeo eu vou ensinar como remover essa falsa mensagem de spam que fica surgindo no celular que traz o seguinte dizer aqui nela, seu telefone está em perigo, clique para excluir imediatamente então isso daqui se trata de uma mensagem falsa de spam, mal intencionada, não deve ser clicado aqui nessas informações dessa mensagem eu vou ensinar como remover ela e no final do vídeo como realizar uma configuração de bloqueio para que você não tenha mais o risco do seu celular ser infectado com esse tipo de mensagem então o que acontece pessoal, como se dá a infecção, não podemos falar que é infecção, isso daqui não são vírus, mas são mensagens de spam se de repente ficar clicando aqui para algum site mal intencionado, aí sim você pode ser infectado mas a princípio não tem muito perigo que são várias mensagens de spam, elas ficam brotando a todo momento tem mensagens que falam até que o telefone está em perigo, a pessoa pode achar que está infectado, mas isso daqui são mensagens falsas mas assim, eu vou ensinar o procedimento de remover elas no final do vídeo de como fazer o bloqueio dessas mensagens e aí se você tiver algum receio que você utiliza banco no seu celular, alguma coisa resolvendo essa etapa aqui de eliminar essa dor de cabeça aí você baixa o antivírus da sua preferência e faça uma varredura aí no seu celular mas a princípio isso daqui são mensagens de spam, são mensagens falsas então, se a gente explorar aqui algumas mensagens, a gente vê que ela tem um site aqui, Chrome e na frente indicando o site, Gloantasab essa outra aqui, Chrome também, que está vindo proveniente do navegador do Google Chrome Gloantasab e assim por diante, pode ter outras que estão vindo de outra fonte de site deixa eu ver se tem alguma aqui diferente a maioria está vindo desse Gloantasab aqui ó, essa daqui está vindo do Brown Stars então isso daqui são sites que de repente alguém acessou, nesse caso aqui foi o celular de uma criança ela acessou alguns sites e aceitou ali, permitiu alguma coisa no site que adicionou essas mensagens de spam que esse disparo em massa de mensagens falsas de spam então, vai ensinar como remover isso daqui através lá do Google Chrome então a gente vai abrir o navegador o Google Chrome a gente vai vir aqui no canto superior direito nos três pontinhos e depois vamos clicar em configurações A gente vai rolar aqui até configurações do site Aqui em configurações do site a gente vai clicar em notificações Então aqui a gente já consegue ver as fontes dos sites que estão disparando aquelas mensagens Que é o brownstar.me e o gluantasab.com Foi dois sites que foram acessados e deram uma permissão lá para que esses sites disparassem notificações Então como que a gente vai fazer para remover esse tipo de mensagem? Vamos remover aqui o gluantasab primeiro que é o que está mais disparando mensagens de spam A gente clica sobre o nome do site Pode ser qualquer outro tipo de site aqui também, qualquer outro nome Nesse caso aqui foi esses dois sites Mas se tiver com um nome diferente aqui também Você vai ver aqui na fonte das mensagens qual o site que está disparando A mensagem e aí você procura ali na lista e apaga Então vamos voltar aqui para o Chrome Então vamos eliminar aqui esse gluantasab A gente clicou no nome dele Vai lá embaixo em configurações adicionais no app E aí esse último botão aqui azul, excluir dados e redefinir permissões E aí ele vai perguntar Excluir e redefinir, essa ação vai excluir todos os dados locais Incluindo o cookies e redefinindo todas as permissões do gluantasab.com Sua conta pode ser desconectada desse site Todos os dados offline serão excluídos Então o que significa isso? O Google Chrome vai desvincular o seu celular dessa página E é isso que a gente quer, desconectar desse site Porque esse site está gerando essas mensagens de spam no celular Então a gente vai clicar no botão aqui Excluir e redefinir Então feito isso, a gente já vai ver aqui Que algumas mensagens vão parar de disparar aqui do Já não tem mais mensagens do gluantasab, tá vendo? Só do brownstarsme Que é o outro site que está lá permitido Então vamos remover aqui esse outro também Então vamos voltar aqui no Chrome Nas configurações do site Deixa eu abrir aqui novamente Voltar Configurações do site Notificações E agora vamos aqui no brownstars Mesmo processo A gente vai lá no final da página Configurações adicionais no app Excluir dados e redefinir permissões E clicar aqui em excluir e redefinir Feito isso, já aliviou aí o seu problema Já não aparecem mais as mensagens Mas agora que vem o passo mais importante Como evitar Do seu celular ser novamente Cadastrado nesse tipo de mensagens Como se dá esse cadastro? A criança estava acessando aqui Algumas páginas de joguinhos Ela entrou nessa página aqui Brownstarsme É um jogo bastante conhecido pelas crianças Mas esse site aqui Ele não é bem intencionado Que a extensão dele é ME Então Vamos ver aqui se vai aparecer Ó Abriu o site Ele pergunta Brownstarsme Quer enviar notificações a você E o que aconteceu? A criança clicou aqui no botão Permitir Sem querer Ela estava ali Utilizando o celular Isso poderia acontecer Para qualquer outro tipo de página Tá? Mas assim É Que já tem essa Essa mal intenção aqui De cadastrar notificações em massa No celular Então ela clicou aqui em permitir E aí começou essa dor de cabeça Então como que a gente faz Para bloquear esse tipo de mensagem aqui Nem aparecer Para não ter o risco mais De acontecer isso no celular? A gente volta lá Nas configurações do Do Chrome Vamos voltar aqui nos três pontinhos Configurações Vamos lá no mesmo local Configurações do site E Notificações Então a gente já removeu lá Já acabou aquela dor de cabeça De ficar surgindo as notificações Agora a gente vai colocar aqui Em Fechar todas as solicitações E ali em cima A gente vai Desabilitar ali Notificações Ele vai ficar como bloqueado Então Vamos voltar aqui No navegador Vamos fazer um teste Agora naquela mesma página Ó Brown Stars Vamos Entrar nela novamente Ó Carregou a página Ó Vou até atualizar aqui E agora Ó O próprio Google Chrome Já Barrou aquele tipo de mensagem Não só nessa página Mas naquela outra também Né É Enfim Agora Já tá mais seguro A navegação Certo? Que tem que ficar sempre de olho No tipo de site Que acessa, né É Mas aqui já Já evita essa dor de cabeça Aí de De não ser mais cadastrado Nesse tipo de mensagem E aí o seu celular Está livre Para utilização Ó Não tem mais Aquelas mensagens E como eu disse Se é um site É Se é um celular Que você utiliza banco Você Ficou com algum receio De repente Alguém clicou Nas mensagens Foi redirecionado Para outras coisas É Você pode entrar aqui No seu Play Store E procurar um antivírus Aqui Baixar um antivírus Da sua preferência E fazer uma varredura Aí no celular Espero que tenham gostado Desse conteúdo É Coloque aí nos comentários Se isso te ajudou Se resolveu Se livrou você De uma baita dor de cabeça Isso ajuda bastante Aí esse feedback Para o pessoal Saber se Se o vídeo Realmente foi relevante E resolveu o problema É Não esqueça aí De se inscrever no canal Também É Curtir o vídeo E E também Se desejar É Enviar um valeu Aí Que é uma forma De gratificação Aí pelo nosso trabalho E pelo conteúdo De qualidade Espero que tenham gostado Um forte abraço E até a próxima Valeu